Fumo skunk E a noite passada algumas paradas mudou meu semblante Minha Zara tem marca de sangue E eu entendo eu tô melhor que antes Bato nele, engorro, eu quero punk Deixa ela rebolando em cima do nego Em goza e no funk Sou black, ele pink É panther, deixa eles cansar correndo É panther Cuidado com os copos, eles querem o endereço Sempre a procura de um nono Desde menor eu aprendi que você pode encana Mas nunca se raso Tenho olhares todo canto Atividade é poste Tô pelo fio, engolgado Possessivo igual ela Só me aceita dar nela E ela bola comigo, ela fode comigo Vou deixando ela mansa É panther E da foda ela quer gravar um take Que é um love e um roteiro fake Pode mamar vontade, tem vidro por mim da minha missa Uh, 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 uh Tudo que eu tenho conquistei Jovem ninguim, hot em gombos tem Fala quando eu canto eu sei que ela me sente Uh, 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 uh Vale a bala tem um pente E ela sabe que o nego é muito gay Cê tem em mim, nega e vários fregues Fora-se tudo Uh, uh, tá um carro no mundo E nós segue mantendo E ela de 4 pedindo Spank De vestido sem colcinha Yeah, yeah, yeah Presta e espera a colheita, meu nego só planta Problema resolve, não aceita dar blunt E ela sabe que eu sou black igual panther E ela sabe que eu sou black igual panther Uh, 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 fumo skunk E a noite passada algumas paradas mudou meu semblante Minha Zara tem marca de sangue E eu entendo que eu tô melhor que antes Bato nele, engorro, eu quero punk Deixo ela rebolando em cima do nego Engorda e não fãs Uh, eu sou black, ele pink É panther, deixa ele descansar correndo É panther Cuidado com os copos, eles querem o endereço Sempre a procura de um nome Desde menor eu aprendi que você pode encana Mas nunca se raso Tenho olhares todo canto A atividade é poxa Tô pelo fio engogado Transcrição e Legendas por Fim